Está bom, não vai sair, mãe. Relaxa. É amiga do ano francês, conheceu a tema puto, e ela diz que não quer aparecer porque xxx é casada. Mas vamos lá, antes do vídeo, bate mais um kiss aí puto, o último kiss. Hoje você vai ver algo que só acontece no show do Fred, minha família. Ei, o Guilherme está muito agressivo. Fred Jussi conseguiu agitar uma moça que nem queria aparecer nas telas, a trocar linguadas com o francês em direto, minha família. Curta aí o vídeo e deixa também o seu comentário, sem esquecer de partilhar o vídeo porque isso aqui está a pipocar, minha família. O francês está aqui também com a sua parceira, vou lhes pedir para entrar. Não, moça, é parceira ou é cunhada? É mena. Mas é que você está sempre aqui com o francês, mãe. Mostra lá aí. Essa não é aquela... Essa é rápida, o cameraman. Esse cameraman também. Está a fugir para... Mostra a moça aí, pá, a esconder o cara no black. Mostra aí, ô. Ele francês sempre que vem, vem com esta moça aqui. E o que essa senhora aprendeu, ele francês? Sai do black. Black, abaixa. Sai, black. Ele francês. Ele francês. Ele francês. O que é esse senhor aqui? Mãe, deixa lá o meu funcionário, por favor. Moça aí. Deixa lá aí. Ele francês sempre que vem, que vem com esta moça. Eu já não estou a entender se... Prepara o vídeo que eu pedi. Andei. Moça, você vai ter tarde do sete, mãe. Vai ficar apressado. É, pode ficar um programa de pôr doi contigo? Dá, vem, faz o seguinte, por favor. Põe na janelinha, me dá o plano. Não sei daí. Acum, veja, vamos ficar três horas de azi. Tem força, né? Ele francês. Que é essa moça? É até o francês. Abre o plano, ele francês. Abre o plano, ele francês. Mas, puto, tens que desconfiar. Tua esposa não quer aparecer. Não, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Dá pra ir, é francês? Não, olha lá, como é que tua esposa está escondendo? Hã? Não, o que, mãe? Hã? É por causa do chope? Então não pode aparecer? É uma esposa de uma figura pública, chope. Não, a chope vai fazer o que ele francês? É polícia. Não, não vou interpretar mal. Nós queremos ver o cunhado aqui. Não justifica. É da Cernic, é da PGR. É tudo, essa cunhada aqui. Mostra aí, cunhada aí. Hã? Tá, mãe? Ok, tá bom, tá bom. Graça. Ei, não aperta o pescoço do menino. Mãe, está apertando muito o pescoço do rapaz. Já, abre lá o plano, ele. Aqui tudo vai acontecer, ouvir. Não, não ouvir. Ele fala assim, é senhoras aí. Ei, ó. Ah. Desculpa, cunhada, o que tu não quer? Tô, vira aí. Tô, vira aí. Eu não gosto caro com cunhada. Agora, aqui o plano. Faça um plano aqui. Como estê? O que tu faz? Não, ok? Fala aqui, todo aqui. Pô, se tu falar, já, óbvio, vou tirar da câmera, ok? Não, pode? Fala aqui, meu filho. Não, ok? O, isso é minha apagada. O que eu não conheço? Eu não conheço. Não, não. Ah, não. Mentiste muito, homem? Ah, está bom. Ela disse que mentiu muito, homem. me viu para acompanhar o marido não me mostra em cara, proteja até vamos estar no chão do freio está bom, não vai sair relaxa é amiga do ano francês conheceu até Maputo e ela diz que não quer aparecer porque xxx é casada está bom estou a dizer mulher de tudo ela não pode aparecer ok relaxa então não vai ter problema ela diz que não pode aparecer porque ela é casada ok vamos fazer o seguinte o que eu ia chamar agora? de que? ok, está bom estamos apesar de Deus todos nós o ano francês está apesar de Deus privacidade tá bom já sei ok, está bom estou a sé como é que vai gerir dizia? não é? fala muito bom mano viva para quem tem a Wonderful sh suit izable da um beijo deixa eu te dar oh ah dá um beijo Já já, ó Sirem, já, já Bate o plano Bate o plano Da um beijo, dá um beijo, dá um beijo Já está, aí está Se o João Geraldo Balfredo, quem? Eu sou o corpo para 20 pessoas É ele, eu entro onde Nossa plateia! E aí, você não mete água, tá bem? Vamos ver um vinho rápido. Atenção é que tá agressivo aqui. Não aperta o blank. Tá, porque queres matar o bom homem? Não sufoca. Estás estragando a presença do rapaz, mano, é? É a minha colega do jogo essa, já lhe vimos. Deixa eu falar, nós já ouviram. Mas vamos lá, antes do vídeo, bate mais um kiss aí, mudou. O último kiss. Agora pode divulgar sua marca, empresa, produtos e serviços no portal Moisa Nima a preços acessíveis. Estamos nas maiores redes sociais do mundo. Facebook, Instagram e YouTube. Saiba mais através do número 871965705.